E aí, metes brilhantes! Eu sou o Cadu Valcese e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como instalar o Node-RED no iHost. Vou mostrar também como exportar as entidades do Home Assistant e os dispositivos também que vocês têm instalado no próprio iHost. E se você quer deixar a sua vida mais eficiente e sua casa mais inteligente, se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo. Toda semana eu tô postando vídeo novo por aqui. E já deixa o seu like, compartilha com quem ama tecnologia e clique no botão RIPAR pra ajudar o YouTube a disseminar mais esse conteúdo. E se você quiser ajudar o canal, clique no botão SEJA MEMBRO e faça parte da nossa comunidade. Quer aprender a instalar o Node-RED no iHost? Então se segura na cadeira e vem comigo! Galera, muita gente me pediu aqui como instalar o Node-RED no iHost. Muitos vídeos na internet mostram como instalar, mas para no momento que vocês exportam os dispositivos do próprio iHost para o Node-RED. Nesse vídeo eu vou mostrar também como fazer a exportação dos seus dispositivos do Home Assistant para o Node-RED, para vocês fazerem automações mais incrementadas. Só um detalhe, a gente vai instalar o Node-RED como um add-on, então ele fica como se fosse um Docker separado do Home Assistant. Então vocês não vão ter na barra lateral ali, como na versão Supervisor, uma opção para clicar no Node-RED e abrir por dentro do Home Assistant. Mas ele vai funcionar perfeitamente integrado com o Home Assistant. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, então olha só, já estamos no iHost, vamos clicar aqui uma vez no Docker. Só uma informação aqui para vocês, tá? Vocês precisam ter aqui o Home Assistant já instalado, como eu tenho aqui essa instância do Home Assistant aqui. Se vocês não viram ou não sabem como instalar, vou deixar para vocês um vídeo nos cards. Normalmente já tem um add-on aqui chamado Node-RED, como padrão eu já excluí o meu, então a gente vai vir aqui em adicionar e adicionar um add-on. No campo de pesquisa a gente digita aqui Node-RED. A versão que a gente vai instalar é essa primeira, é Node-RED barra Node-RED. É só clicar uma vez aqui e dar um adicionar a lista. Ó, então ele já apareceu aqui, ó, Node-RED, eu dou um instalar. Aceito aqui. Alguns momentos depois. Instalação feita. Aparece aqui o Node-RED, ó. E aqui aparece a opção de Run ou Uninstall. Se vocês já tiverem isso aqui, porque por padrão no iHost vem instalado, então vocês já podem partir desse passo aqui, só clicar em Run. Aí, pessoal, não tem muita opção aqui que mexer. Se eu clicar aqui, a gente tem as opções de volume e tudo mais. Se quiser até criar um volume novo aqui para o Node-RED, vocês podem criar e escolher ele aqui. Eu vou dar um Run para ele rodar dessa forma, tá? Então, olha só, pessoal. Se eu clicar aqui em Info, eu vou ter já o Docker rodando e ele roda na porta 1880. Essa é a porta padrão do Node-RED. Se eu clicar aqui uma vez, ó, ele vai abrir aqui a interface gráfica do Node-RED. Eu vou fechar isso aqui, que é um tutorial. Se vocês perceberem aqui em cima no endereço, ó, eu tenho aqui iHost.local 2.1880, que é a porta onde a gente vai fazer o acesso do Node-RED. Então, ó, a gente tem aqui alguns nós padrão do Node-RED, mas nós não temos nada referente ao iHost nem ao Home Assistant. Então, primeira coisa, vou mostrar para vocês como instalar aqui uma paleta, que é para importar os dispositivos do iHost. Então, a gente clica aqui uma vez, ó, nessas três linhas, que é o menu. A gente vem aqui em Gerenciar Paleta e aí a gente clica aqui em Instalar. No Procurar, a gente coloca aqui euelink-cube. Esse primeiro que aparece, que é o Node-RED, Contrib, euelink-cube, a gente clica em Instalar. Vamos confirmar aqui. Aí ele vai instalar essa paleta aqui do euelink-cube, que são os dispositivos do próprio iHost. e aí eu vou colocar o iHost. Pronto, ó, ele diz que adicionou esses nós à paleta. Aí, beleza, eu vou dar um fechar aqui. Se a gente rolar aqui um pouco a tela, a gente já tem aqui euelink-cube. Aí a gente tem várias opções. Eu vou arrastar esse nó aqui, que é o Get Device. E aí eu vou adicionar um servidor aqui. Aí aqui eu vou renomear para iHost. e aqui eu vou colocar o IP do meu iHost. É 192.168.557. Aqui não funciona localhost ou iHost.local. Não vai funcionar, tem que pôr o IP. E aí eu clico aqui na lupa. Clicou uma vez, ele vai dar aqui, ó, Get Token. Eu clico uma vez aqui no Get Token. Aí eu volto lá para o iHost, aqui em cima, na minha aba. E ele vai estar aqui perguntando se eu permito o acesso por esse token. Eu vou dar um Permitir aqui. Beleza, ó, Token permitido com sucesso. Eu volto uma vez aqui e dou um Adicionar. Aí eu só dou um Feito aqui. Isso aqui já basta para fazer a conexão com o iHost. Então se eu vier aqui, por exemplo, ó, no Event State. E clicar duas vezes. Eu tenho aqui os meus dispositivos, ó. Servidor, eu escolho o iHost. E aqui nos Devices, ele vai mostrar tudo que eu tenho lá no meu iHost. Então tudo que eu adicionei lá, através do Zigbee ou do Matter. Vai aparecer aqui nessa lista, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui o interruptor do escritório. Aí eu tenho o estado aqui, ó. Canal 1, canal 2, canal 3. Eu tenho o RSI. Então vamos escolher canal 1. For ligado, né, no caso. Aí o que que ele retorna aqui? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar o nó do Debug. E eu vou mostrar para vocês aqui o que que ele retorna quando eu pressiono a tecla aqui do interruptor. Ó, vou pressionar aqui o interruptor, tá? Beleza. E agora eu vou desligar. Então se vocês olharem aqui do lado, ó. Ele já retorna, por exemplo, o Endpoint aqui. Onde tem várias informações. Tem informação aqui do número serial do dispositivo. Ele tem informação de payload, ó. No caso, e aqui ele coloca o estado on. E o de baixo foi off que eu desliguei. Então o que que vocês podem fazer aqui, ó. Isso aqui depois dá para criar uma função para separar tudo isso de dentro. Mas eu vou mostrar uma forma mais simples para vocês, ó. A gente coloca aqui um switch, que é um interruptor. E a gente coloca assim, ó. Se contém o on, e a gente adiciona uma outra condição. Se contém o off, por exemplo. A gente liga isso aqui. Então, por exemplo, se eu pressionar o interruptor aqui. E nesse payload que ele retorna, contiver a palavra on. Ele vai fazer alguma coisa que está aqui. Se contiver a palavra off, ele faz o que está aqui. Então eu vou dar um debug aqui só para vocês verem, ó. E aqui eu vou fazer com o off. Vou limpar aqui, ó. Deixa eu dar uma complementar. A gente vai limpar isso aqui. Agora vamos de novo acender aqui o interruptor, ó. Ó, acendi. Está vendo? Ele retornou aqui o on. Agora eu apaguei. Ele retornou o off. Então funciona. Aí, pessoal. Aqui nessa ponta aqui, vocês podem colocar qualquer nó. Aqui nessa ponta, vocês podem colocar um nó de controle, ó. Controle o dispositivo. Aí, pessoal. Aqui a gente escolhe o iHost. A gente escolhe daí a categoria. Se é um switch, um botão, um sensor de contato. O próprio iHost. Eu posso fazer o seguinte, ó. Que quando eu acender a luz aqui, o interruptor. No iHost, ele faça o quê? Na parte de segurança aqui. Vamos fazer aqui um alerta. Alerta 1. Volume aqui eu vou colocar 100. E a duração 5 segundos. Ok. Vou dar um feito aqui. Então, quer dizer. Se eu acender a luz aqui do escritório, ele vai tocar um alarme ali por 5 segundos, ó. Ó. Não sei se vocês conseguem escutar porque está dentro do rack. Beleza. Então funcionou, tá? Isso aqui só para mostrar para vocês que funcionam os dispositivos que estão no próprio iHost. Inclusive, vocês podem controlar o iHost de vocês. Agora, vamos apagar tudo isso aqui. E a gente agora vai fazer o seguinte. A gente vai adicionar os dispositivos do Home Assistant. A gente volta aqui na paleta, ó. Gerenciar paleta. Aí, no instalar, a gente coloca aqui. Home Assistant. Pessoal, vocês vão escolher essa opção aqui, ó. Node-RED, Contrib, Home Assistant, Web Socket. É essa opção aqui. Então, eu vou dar um instalar. E vou clicar novamente em instalar. Enquanto ele instala, eu vou voltar aqui, ó. Eu vou abrir uma aba nova. E vou entrar no meu Home Assistant. Por quê? Aqui nós vamos ter que fazer uma coisa antes de configurar lá a integração. Então, a gente clica aqui, ó. No usuário. Nós vamos vir aqui em segurança. E nós temos aqui tokens de acesso de longa duração. Isso aqui, pessoal. A gente vai criar um token. Aí, o nome, vocês escolhem o que vocês quiserem. Eu vou colocar o nome de Node-RED para ficar mais lógico. E dou um OK. Ele vai gerar um token. Vocês já copiem isso aqui. Porque depois vocês não conseguem entrar aqui para verificar esse token. Ó, copiei. Vou fechar aqui. E aí, eu volto aqui. Vamos ver se ele instalou. Ó, ele já instalou aqui todas as entidades do Home Assistant. Então, vamos puxar esse aqui, ó. API mesmo. Qualquer um. Clicar duas vezes. Vai ter a mesma coisa. Eu vou adicionar um servidor aqui. Então, eu vou clicar no sinal de mais. O nome, eu vou deixar Home Assistant mesmo. Que é mais lógico. E aqui, pessoal. A URL. Também tem que ser IP. Não funciona com localhost. Nem ihost.local. Não vai funcionar. Então, HTTP. Dois pontos. Barra, barra. Um nove dois. Um meia oito. Ponto cinco. Ponto cinquenta e sete. Dois pontos. Oito um dois três. Não esqueçam da porta. Senão, não funciona. E embaixo tem o token de acesso. Que é aquele que eu acabei de copiar. Então, eu vou colar isso aqui. E dou um adicionar. Aí, eu dou um feito aqui. E dou um implementar. Joia, pessoal. Agora, eu posso até apagar esse nó aqui. Vamos verificar se esse nó aqui de ação vai funcionar. Aqui é que vai mostrar todos os dispositivos. Clico duas vezes. O servidor está ali. Home Assistant mesmo. Que é esse que nós acabamos de criar. Que eu tenho a ação. Então, por exemplo. Vou colocar aqui o switch. Switch toggle. E aqui eu vou colocar qual que é o alvo. O target. Eu vou adicionar uma entidade. E se eu clicar uma vez aqui. Olha só, pessoal. Ele trouxe todas as entidades do meu Home Assistant. Então, eu tenho aqui. Alexa. Aquecedor aquário. Árvore de Natal. Bomba do aquário. Campainha. Tudo isso aqui está lá no meu Home Assistant. Luz do aquário, por exemplo. Vou dar um feito. Então, quer dizer que ele vai funcionar aqui. Todas as opções do Home Assistant no Node-RED. Pessoal, então é simples assim. A gente fez a integração aqui do Node-RED. Juntamente com o Home Assistant. E com o E-Link. Que é o próprio iHost. Deixa eu ver aqui. Se a gente consegue fazer uma coisa no próprio Home Assistant. Para ficar ali com carinha do que é um supervisor. Vamos clicar em configurações. Dashboards. Eu vou criar um dashboard novo aqui. Vamos ver aqui. Página da web. Então, eu vou colocar o URL aqui. HTTP, dois pontos, barra, barra. IHost, ponto local, dois pontos, um, oito, oito, zero. E vou dar um próximo. O título. Vou colocar Node-RED. O ícone depois vocês escolhem, tá? Vou dar um criar aqui. Vamos ver se vai funcionar, tá? Clicando em Node-RED. Pessoal, funcionou. Olha que legal, pessoal. Então, dá para vocês adicionarem aqui dentro do Home Assistant. Dá para adicionar um dashboard para ele abrir o Node-RED aqui dentro. Até eu estou surpreso agora porque eu não tinha feito esse teste anteriormente. E então, a gente consegue fazer isso, ó. Aí, vocês não precisam sair do Home Assistant para fazer as coisas no Node-RED. Beleza, pessoal? Galera, e o que vocês acharam desse conteúdo de como instalar o Node-RED no iHost? Deixe aí suas dúvidas, comentários e elogios que eu respondo vocês. E se vocês curtiram esse vídeo, já deixa um like e compartilha com o maior número de pessoas, pois tem ajudado demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. E do Euelink, que está... E do iHost, que está ali... Se você quiser fazer... E se você quiser ajudar o canal... E se você quiser ajudar o canal... Galera, muita gente... Galera, muita gente me pediu aqui como instalar o iHost. Nesse vídeo, eu vou mostrar também como fazer a exportação dos seus... Conteúdo de como instalar o Node-RED. Galera, e como... pergunta... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto